Oi, oi gente! Aqui é a Deia e hoje o vídeo é sobre Project Life. Eu vou fazer hoje o desafio do Dia da Mulher proposto pela Gimelo no grupo Loucas por Project Life no Facebook. E os links vão estar todos aqui na descrição do vídeo, tá? Aproveita e entra no meu grupo também, eu vou deixar o link ali. Bom, eu começo imprimindo as fotos, eu imprimo elas todas em casa e se vocês quiserem, mais pra frente eu posso até fazer um vídeo mostrando qual é a impressora que eu uso, como eu faço. Mas eu já fiz um vídeo aqui de como eu monto as minhas fotos e vou deixar aqui no card e na descrição pra vocês assistirem. Depois das fotos impressas, eu corto todas elas. Eu já meio que esquematizei, juntei as fotos mais ou menos pensando como eu queria que elas ficassem. Eu corto elas todas e vou tirando as beiradinhas. E agora eu pego os saquinhos. Eu me propus a fazer uma página dupla com dois saquinhos. E agora eu vou decorar o card. Eu peguei aqui e fiz uma montagem com quatro fotos minhas com cabelos diferentes. E essa é a palavra que resume essa foto colorida. Essas são umas faquinhas que eu comprei no AliExpress. Vou deixar o link se vocês quiserem dar uma olhada aqui na descrição do vídeo. Eu uso a Big Shot, que eu já mostrei quando eu recebi ela. Vou deixar aqui no card também. Pra fazer esse corte. E mais pra frente também posso fazer um vídeo só da Big Shot pra vocês, que vocês já me pediram. E aí eu vou enfeitando o card e deixei ele bem bonitinho e coloco ali embaixo no saquinho. Então essa é a primeira foto. A partir daí eu tenho as outras fotos impressas e monto mais ou menos como elas vão ficar. Assim, mais ou menos. E agora eu vou escrever um card. Esse hello aí, não sei... Não, não, não quero esse hello. Vou fazer um love. Peguei a minha Big Shot aqui, coloco a faquinha. Eu tô cortando ela no EVA. É um EVA fininho, então essa faquinha corta. Pra ficar altinho, assim, acho que vai ficar bem legal. Ah, agora eu achei que ficou melhor. Agora eu escrevo no card. Não importa as nossas escolhas, elas são nossas. E grudo o love ali em cima. Achei que ficou fofinho. Podia ter ficado mais colorido, mas agora vai ficar assim mesmo. Coloco as outras duas fotos ali embaixo, que não vão ter decoração. Vai ficar simples o cardzinho ali, né? Que é o imprimir junto com as fotos, mas na real é um card. Vou pegar essa minha foto aqui e colocar umas firulinhas ali, que eu achei bonitinho. Essa também é uma faquinha do AliExpress. E vou enfeitando. Ficou legal, gostei. Assim, corto as rebarbinhas e tá pronta mais uma foto decorada. Vamos colocar ali no saquinho. Tem que cuidar pra não esmagar a partezinha que eu colei. Então coloca com cuidado. E assim ficou a minha foto. Agora eu vou pegar o outro card e colocar ali. E a minha foto com a furadeira. Adoro essa furadeira. Adoro fazer furos por aí. Fazer recortar coisas, montar coisas. E pra deixar o saquinho e a foto mais dinâmica, eu vou juntar alguns pregos e parafusos. Vou jogar ali dentro do saquinho, que eu acho que vai combinar bastante com a minha foto. Bem DIY, bem meu estilo. Achei legal. Fica um shaker diferente com parafusos. E pra eles não fugirem, eu só vou colar uma washi tape aqui em cima. E pronto. E assim ficou a minha página dupla para o desafio do Dia da Mulher. Que eu vou colocar no meu álbum de Project Life. Esse albinho aqui eu comprei da Gimelo. Que foi quem propôs o desafio. Muito legal. Uma hora eu mostro pra vocês tudo que eu já fiz nele. Eu ainda quero decorar, quero colocar umas coisinhas. Mas eu estou começando a fazer Project Life agora. E vocês, já fizeram? Querem saber mais sobre? Vão gostar de vídeos aqui no canal sobre o assunto? Me contem aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Obrigada por assistir. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.